Sou Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Feliz aniversário, sou o João aí, tá ligado? A gente tá na época de festa junina E bora festa juninar, né? Provavelmente esse vídeo vai sair quando acabou, então Aproveitou? Eu sou muito Eu aproveitei, tá? Se você tá perguntando E se você não estiver perguntando, pode... Pode catar coquinha de rapaziada, no vídeo de hoje, mano Eu vou ver um bagulho aqui que faz tempo que eu não vejo Que eu falei, hum, será? Como vocês sabem, né? Existem os shorts aqui do YouTube Que é basicamente, YouTube, eu vou ser sincero Eu sei que você é meu patrão, você que me paga Mas, ó, fizeram assim no TikTok, ó A gente, ó, abafa Isso aí, uixi Mal começou, já tá pouca Mas eu quero dar uma olhada em como tá o shorts em 2023, mano Porque o TikTok, eu vou ser sincero, mano Eu uso e às vezes não uso Eu começo a assistir vídeo, aí eu começo a procrastinar muito Aí eu falo, não, vou desinstalar Aí eu desinstalo, aí eu falo Ah, se você não tá de ver, aí eu vou instalar E fico nessa Até que agora eu nem sei, eu devo ter instalado, desinstalado Eu tô doido da cabeça Qual que é o sorvete favorito dos Vingadores? Qual? Napolitanos Muito ruim Pô, Napolitanos Pô, meu, agora eu fiquei até triste depois dessa Napolitanos Eu tenho uma piada melhor Sabe por que um homem muito gostoso, muito bonito, muito cria Nunca termina uma piada? Pode rir, pode rir Comenta aí nos comentários, né Não tem como comentar no like Comenta aí, kkk Fazer o Kleton rir Se ele não rir Se ele não rir, a gente vai jogar uns isoporzinho colorido nele Aí ele vai, ó, morrer na hora Por favor, me ia uma Coca-Cola Um garçom Claro Lata E eu falei Pau, pau Pô, mano Que isso? O cara vai treinar, o cara joga solar mal longe, véi Eu atualmente tô treinando na academia, véi E, rapaziada Não vou nem tirar a blusa aqui pra eu não humilhar vocês Mas sabe que ele tá vindo, tá? Aí no final do ano eu vou só aparecer assim, ó Tudo giga Se você só falar, Marvin, que isso? Eu vou olhar e falar assim, ó O mundão girou, tô corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Pô, mano, mas olha esses shorts, rapaziada Tipo assim, nada contra esse Dudu aqui, tá ligado? Inclusive eu acho o cara muito brabo Ele tem um conteúdo muito bom Não é esse esse conteúdo de Mas olha o tamanho do vídeo Chegou nem na metade Já me deu preguiça de ver, mano Foi mal, Dudu Nada contra vocês Seu conteúdo é bom Mas aqui, ó A gente tá aqui, ó Dopamina, é dopamina, ó Mano, mas o shorts tá muito grande, véi Olha isso, não tem um curto, ó É tudo, olha isso Bolinha misteriosa, veja a surpresa Ó, o cara chega a dar o toquinho assim, ó É uma bolinha de ping-pong Que é misteriosa Chocolate ali, esqueci o nome Que é isso, senhor? Olha a carinha dele Ué, mano, eu fico imaginando ele na rua assim Chegando as pessoas, assim, tipo Olha aí, vai, sem impressão Pode escolher Coxinha, otário Eu, quando tinha 9 anos Se queria chamar atenção Jogou chocolate fora? Ah, nossa, eu já fiz isso Nossa, eu já fiz muito isso, véi Eu era de gangue Nossa, eu já fiz muito isso, mano Eu não sei se eu fazia na escola Eu acho que não, mano Vou torcer pra não ter feito isso na escola Mas quem nunca, né, véi Pegar papelzinho de alumínio Botava assim na boca Corroendo os dentes Pegando várias doenças Mas o importante é estar no estilo O que que é isso? Nossa senhora, véi Isso não é da sua conta? Me conta, vai Tá bom Eu falo Nossa senhora Nossa senhora Tá me dando varizes Eu troquei todos os meus dentes E agora eles são diamantes Uau Chicante de graça Mano, eu tento, eu tento Eu juro pra vocês que eu tento Não dá, não dá, mano Tipo assim, a ideia era boa Fazer um pove ali, né Pro povo olhar e se identificar Aí já botou no deixe Podia ter cortado aí Não precisava dessa história Eu não entendi nada Imagina ele roteirizando Aí o garoto pega o chiclete no final e come Acabou Olha que final Pô, maninha, essa vozinha não dá, não Entrou pro meu e falou assim Dá um dinheiro aí, tia Eu falei, não tem, não É, tá bom? Mas se tu tiver, eu vou te furar todinho Que isso, povo rindo O cara ameaçando a mulher E os caras rindo, véi Esses dias eu vou contar Tava num show assim, né Cês sabem como que é show O bagulho é apertado Chegou um moleque atrás de mim E falou assim, ó Quem que tá me empurrando aí Que eu vou logo dar um tiro na boca Pode atirando Ele falou só isso Eu falei, eu falei que eu não tinha Você ainda acreditou porque eu não quis Aí ele falou O que que ela tá falando Que é tão engraçado, véi Não tô entendendo O povo tá rindo É igual os stand-up hoje em dia Pô, mano Acho que tem uma coisa Que me deixa indignado Stand-up no Brasil é assim, ó Qual que é o seu nome, amigão? Carlos? Trabalha com o quê? Comunicação? Oi, Carlos Teles O que tem quatro letras Às vezes tem sete Mas nunca tem cinco Ó a carinha do Teles Ah, já peguei Já peguei Ah, eu sou o aluno mais fraco do Senai, rapaziada Ó, pega, ó O que tem quatro letras O que Às vezes tem sete Mas nunca tem cinco Ô, pai é bom Não sei O que tem quatro letras Às vezes tem sete Mas nunca tem cinco O que O que O gol Teles O que? Mas eu falo que é o que Às vezes tem sete Mas nunca tem cinco O que Exatamente Eu peguei amanhã, vamos ver Carada típica de residência do hospício Ixi, por quê? Eu adivinhei, então Professora chata Por que você tirou notas baixas? Eu Pra combinar com o seu salário, professora Enquanto isso, MC Pipoquinha tá lá Setenta mil em cada show E vocês aí Zoando as pessoas erradas Eu tô vendo, velho Eu tô vendo Ô, mano, não tô gostando dos shorts hoje em dia, não, velho É só shorts grande Não tem engraçado Eu não dei risada aqui, velho Você assoprando a sopa com bapho A sopa Oi, a sopa Nossa, mano Credo, o que é isso aqui, velho? Gente, eu não sei se vocês repararam Mas tem um rosto ali dentro da sopa Nossa, velho Ainda bem que acabou a aula da do leite, né? Aquele professor que todo mundo gosta Menos eu Do lado tem que ter aquele videozinho, né? Porque a gente aqui com Nós, adolescentes E precisa da dopamina no cérebro, né? Ficar lá vendo TikTok E aí não consegue fazer outra coisa Sem ver videozinho Ai, videozinho satisfatório Apertando aqui, não sei o quê Então vamos ver Agora eu consigo assistir os outros, não É louco, parça A pessoa era mó chatona, velho Nossa, mano Não aguenta mais É louco, parça Esse aqui foi um personagem Do fundão Que eu imitei da escola Aê, senhor Suave? Aê, João Vitor Tamo junto Tamo junto, parça Você é louco, mano Ele é mó suave Ele querendo fazer o personagem do fundão Ele tem que falar as giras Tamo junto, parça Você é louco, velho Ele é mó suave Jogando Olha lá, olha lá Olha o olharzinho Tudo bem? Filho, você pode enganar todo mundo aqui Ah, meu Mas aí eu vou ter que falar Eu como sou um garoto das cenas Eu tenho prioridade pra falar nesse assunto Desde 2003 Fazendo ceninho Eu sei como fazer Fotografia, tá ligado? O cara não mudou nem o fundo, mano Aí parece que dá pra ver Que ele tá trocando Não mudou nem o fundo O ângulo da câmera Pô, meu Vamos melhorar essas cenas aí Tá bom Essas crianças Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Sabe qual é o ruim? É que pra bombar na internet Hoje em dia é ser assim, mano Pra você virar um influencer digital Tem que ser desse jeito Fazer um videozinho assim Aí como que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem Vou ver fazendo vídeo pro meu canal assim pra sempre O canal falou assim Amor, você não tá achando que você tá trabalhando demais, não? Falei assim Amor, eu sei que eu tô trabalhando demais Mas é pro nosso futuro, né? Ah, isso aí Tem que aproveitar enquanto pode, né? A gente não sabe o dia de amanhã Então vai encher a cara O Bruno é que faz os seus eventos todos Seus projetos Você vai deixar de ir no aniversário da pessoa que conta tanto com você No dia a dia, no seu trabalho Porque você quer fazer live Que percepção de vida eu tô tendo, né? Eu vou pra esse aniversário Nós vamos cantar parabéns Ô, Coringa, eu tô reparando esse seu bigas aí, tá? Eu sei que você começou a assistir ultimamente Tá olhando Fala Ah, quero ter um igual Um dia vai chegar Tá, não vou também ser vacilão aqui Um dia vai chegar Vou te dar esperança Mas falta um pouquinho ainda Quer casar comigo? Eu falei assim Pelo amor de Deus, meu amigo O que que você fez? Por que que ninguém avisou que ia ter isso aqui nesse aniversário? Todo mundo Oh, oh, Tainá Oh, eu falei Não Então tá bom Acabamos de descobrir que o Coringa é anti-casamento Maior hater aí do casamento Parece vestido de branco na frente dele Pra você ver Ele começa só Ai, meu Deus Meu Deus Ô, Coringa, se oriente, véi Todo mundo casa Namora Isso é normal Olha, o cara não gostou Acho que só porque vive na revoada é assim agora A bio do Coringa é assim, ó 01 na 02 Ai, que antigamente as músicas não eram tão pesadas Mande esse vídeo pra ele É isso, véi Eu não tinha entendido essa letra antes, não Quando era o menor, cantava Mandava o passinho, né? O Cris Brown, brasileiro Ô, água de coco Opa, opa Tinha tropical disponível em todas as plataformas Minha música O que a gente faz quando o cliente quer devolver o skate depois de um mês de uso? Nossa, véi O cara botou o microfone dentro do fígado dele pra cantar O que a gente faz quando... Bom, nesse caso não tem muito o que fazer a não ser ativar o modo reverso A gente começa tirando as porcas Moleque compra o skate, tira uma foto, grava um vídeo e aí devolve Fala, ó, já deu minha cota Já consegui dar umas... Que era o objetivo do skate? Pode pegar ele de volta Nunca tire um gangster do sério Magnatas do crime Mano, ver filme, o bagulho é muito bom No TikTok, às vezes, dá 3 da manhã Eu começo a ver o filme, assim, a parte 1, parte 2, parte 3 Quando eu vou ver, eu tô na parte 54 do filme que eu nunca vi A terra não é plana, mas o universo é Pensa... Ah, ainda bem que você me falou Resolvi fazer um jacaré de bolo É o jacaré, jacaré Comecei a escupir A musiquinha E é assim mesmo que eu faço a escultura Caraca Vai fazer logo um crocodile Tropa da Lacoste Tropa da Lacoste só come bolo De lacoste E no olhão mesmo Revesti com ganache de chocolate pra ele, fica bem firminho Olha, ela fez sozinha isso, mano Me pediram nos comentários dos... Nossa, véi Eu não vou falar mal, não, não vou falar mal, não, véi Vacila Eu só ia falar que esse jacaré tá faltando um pedacinho do corpo dele Mas eu pinto utilizando Olha, tá real mesmo Se não me fala que é bolo isso daí Eu ia achar que era um jacarézão, né Maquiagem e os corantes são todos comestíveis Complementar o cenário, eu fiz até rinha com... Pô, véi, não ficou ruim não, véi Ele só tá parecendo o cachorro cururu lá, tá ligado? Cortaram um pouco o esqueleto dele Mano, mas tá mal bom Nossa, eu vou até fechar aqui o short Pelo que eu entendi, mano O short só fica bom com uma coisa Se você for lá na minha música Gim Tropical Agora mesmo que vai aparecer na tela em 3, 2, 1, e... Pra mim tanto faz Mas eu tô indo até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri